No âmbito de boas relações, de interação e colaboração no setor de trabalho, alguns setores foram obrigados a tomar um novo ritmo no exercício das suas funções devido à pandemia viral da Covid-19, o que não foi diferente na área marítima. O processo de embarcação tomou um novo rumo quanto ao número de passageiros, o que antes obedecia ao número de 40 passageiros em cada embarcação, agora passou para 20, obedecendo o critério do distanciamento social e o decreto presidencial. Para o efeito, foi preciso a presença da fiscalização da área marítima para a colaboração e colocação da ordem de segurança naquele local. É o primeiro que eu tenho que me apresentar. Sou o chefe da secção de proteção e fiscalização marítima das Amais. Realmente, estamos aqui para poder controlar a notação devido ao mau tempo que se verifica. Hoje, temos o pantanal avariado, então estamos a usar essas pequenas embarcações. O controlo deve ser máximo. Para isso, nós estamos a guardar, por causa do novo decreto presidencial, estamos a guardar, por causa do direito da direção do estado. Como ainda não recebemos, estamos a trabalhar como é um querido. Então, se tivermos a novo, e entrarmos em novo, logo se tivermos. A travessia do Irakamba, que faz o trajeito que ele manda em ações, tomou o novo ritmo, segundo contam os transportadores. Nós usamos a lotação de locação. Antes de os passageiros entrarem no barco, usamos aqueles métodos normais de higienização. Assim que o barco chega, passa o pessoal já... Mas, por parte dos passageiros, mostram satisfação com a nova modalidade. Aqui está bem, só falta de batalhão. Os funcionários, hoje, muitos voltaram para casa. Por causa de falta de batalhão. Estamos lá assim mesmo a viver, não tem como. Só o importante é usarmos a máscara. E com o estado de mau tempo que se acompanha nos últimos dias, a travessia tem sido um bocado comprometedora. Uma vez que o país e o mundo estão a viver um tempo atípico devido à pandemia da Covid-19, que está mesmo a assolar o país do mundo em geral, a nossa equipe de reportagem saiu para alguns pontos de embarcação para poder ouvir de alguns transportadores, assim como passageiros que fazem o processo de embarcação sobre mesmo a medida ou a observação da Covid-19, que está mesmo a fustigar o país. Mas, as informações deixadas pelos mesmos é que as medidas de prevenção contra esta pandemia viral estão sendo muito bem observadas nesses pontos de travessia aqui na cidade de Kilman. E muitos deles deixaram mensagens de satisfação sobre o processo da segurança de transitabilidade nos seus transportes ou não nas suas embarcações. As imagens são de Ivane Maria, Bilal Diouma, S.